Simone e Simon, voltando de uma temporada de sucesso nos Estados Unidos, com grandes palestras realizadas por lá. Conta um pouquinho, Simone, como é que foi? Ai, Ali, foi sensacional! Foi um pedido, foram convites muito especiais para uma semana de palestras em Washington, nos Estados Unidos, e tive a grande honra de fazer uma palestra no FMI, o Fundo Internacional Monetário, para a Marinha do Brasil e para o Exército Brasileiro em Washington. E foi maravilhoso! Que chique, Simone! Chique, chique! É poderosa! Depois do BOPE no Rio Grande do Sul, parece que inclusive a área militar veio com muita força aí para a minha vida. E é interessante, porque nos Estados Unidos, o meio militar tem uma entrada muito grande no meio corporativo. Claro, porque esse conhecimento das estratégias que o meio militar leva para as empresas, para os negócios, é muito rica. E para mim acabou sendo o contrário, foi sair um pouco do meio mais corporativo de meio de negócios e ir para o ambiente militar, levando também esse conhecimento de negócios. Foi sensacional! Qual foi o teu tema mais abordado lá? O foco das minhas palestras mais pedido, de forma geral, no Brasil ou no exterior, acaba sendo atitude de vencedor. Todo mundo quer saber como se tornar um profissional de sucesso, um vendedor de sucesso, mas lá teve um caráter especial de gestão de mudanças, porque para um militar que sai do Brasil, principalmente, seja pela Marinha ou pelo Exército, e chega na comissão nos Estados Unidos, é praticamente o ápice da carreira. Então, tem a família que vai junto, tem a mudança de cultura, a mudança de idioma, a adaptação a um contexto muito desafiador. E então, essas palestras tiveram muito esse caráter de como lidar com mudanças. É, porque não é fácil. Por mais que seja para algo bom, a gente sabe que há uma série de emoções envolvidas aí, e até de expectativas, porque a pessoa vai para um país estrangeiro e aí como se posicionar de uma forma que seja vitoriosa para usar o teu próprio palavreado, né? Exatamente. E é importante ressaltar que a mudança, seja ela qual for, pode ser a pessoa que está nos assistindo em casa e que quer emagrecer, ou a pessoa que pensa em casar, que pensa em separar, que pensa em trocar de cidade, mudar de emprego. Qualquer mudança, ela sempre precisa ser avaliada do ponto de vista positivo. Você precisa ter uma mentalidade positiva, você precisa acreditar que aquilo que virá após a mudança é rico, é valioso, e encarar esse momento como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal, profissional, de situações que vão te levar a evoluir. É quase como projetar um fim positivo e ir em direção a ele, né? Porque, na verdade, quando a gente já pensa que a coisa vai dar errado, ela dá errado mesmo. Dá errado mesmo. Não tem como dar certo se você já partiu do pressuposto de que é difícil, de que é duro. E, além disso, assim, muitas vezes a pessoa, quando está numa fase de mudanças, ela está sob a energia do medo. E o medo leva as pessoas a tomarem as piores decisões. Você fica, muitas vezes, mais briguento, mais ansioso, preocupado com o futuro, ruminando o passado que aconteceu, o que deveria ter sido diferente. E você acaba, na verdade, sob essa energia do medo, você acaba tendo... Você polui a sua mente, né? Você gasta uma energia que poderia estar sendo utilizada para construir o futuro que você espera. Nossa, olha aí, ó. Que super dica essa para se pensar. Agora, Simone, tu está palestrando por tudo que é lugar, está em Washington, está no BOP, enfim. Mas, para quem quiser, tiver interesse em te ouvir, como é que faz? Entra em contato contigo? Liga aqui para a Olhados? Entra em contato comigo. Tem aqui o arroba Simone Simon. Tem meu telefone de contato ali também. Me chame. E estamos aí para levar muita transformação para as empresas, para os negócios, para as pessoas. É um beijo e me liga.